E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, é o seguinte, ontem eu fiz uma limpeza de garagem Até postei a foto lá no canal do Negão, entendeu? Lá no Alessandro Santana Oficial, né? E aí, o que que veio? Ô neguinho, pega duas pilhas lá pra mim Duas? Duas pilhas normais É, acho que tem dentro do armário lá, vê lá, lá no estúdio Aí veio essa bike, que tá funcionando perfect Vai vendo, ó Veio uma esteira que está funcionando, por incrível que pareça Normalmente as esteiras chegam aqui fedendo a queimada, mas ela está funcionando O problema dessa aqui é que a madeira aqui no meio tá quebrada, ó Mas é boiada trocar uma madeira dessa aqui Isso aqui é um OBS com a madeira em cima USB, não é OBS, USB Aí, ó, é uma Condor 2.0 Deve ser boa, porque é 2.0 Tem todas as paradinhas que precisa, ó Só ligar, ó Se liga, ó Aumentar a velo Aumentar a velo, ó Velocidade tá aí Tá porra Olha Pô, será que teria pra botar o skin, hein? Pega lá Dá a pilha aí, dá a pilha aí Pega lá, pega lá Funcionando Olha lá, ó Fui até 110, mas sei lá até quanto vai isso aqui Não quero queimar ela antes de vender Vai que ela não aguenta tudo isso Olha lá, ó Diminui a velocidade Aí desligo Desligo ela aqui Segura aqui, neguinho Deixa eu botar aqui Deixa eu colocar a pilha aqui pra ver se o outro A bike funciona Agora eu quero ver se o painel funciona Só falta você ter pego justa a pilha descarregada Em duas pilhas diferentes Funciona Eita porra, funciona Funciona Como é que será que funciona agora o bagulho? Recuperar Vamos dar um recuperar aqui Zerar Tempo, sei lá Como é que faz agora? Acho que é 5 metros Será que é isso aqui, hein? Será que é tipo a mão e ele sentir se você tá quente ou não? Modo Deixa eu ver Deixa eu subir aqui Porque aqui tem um negócio de subir e descer Então agora o senhor virou um limpador de garagens? É Porque é assim, né, mano Eu, tipo, não tô trampando muito na sucata Mas a gente ainda tem uns clientes que a gente sabe que é bom Você sabe que vai sair uma coisa, né? Você sabe que vai sair um bagulho bom, tá ligado? Tem uns clientes que você tá ligado Então a gente não deixa de fazer, né? Não deixa de fazer os caras que você tá ligado Que vai sair coisa boa dali Vamos ver Vai Olha aí, filma aqui, Jamal Tá contando É, a partir do momento que você pedala, ó Ó, parei de pedalar E escanear o que aqui será, hein? O que será que é esse scan? Vamos ver Tirei a mão Não faz diferença nenhuma pôr a mão aqui Não sei pra que que serve isso aqui Acho que é tipo pra dar uma firmada Sei lá Ó, tirei Não mudou nada Ah, não Tirei e mudou alguma coisa aqui, ó Esse número aqui mudou Esse número mudou Deixa eu pôr de volta, ó Ah, não fez diferença nenhuma Ah, não Fez, fez Quando o meu pai, tipo, deu uma soltadinha Caraca, essa bike é muito louca, mano Ela corre rápido? Pô, dá pra deixar pesada Nossa, pesada deve ser difícil, hein? O vacilão do seu irmão ficou nessa porra De ficar tentando dar grau Já deixou o bagulho Solto Molenga aqui, ó Eita, nós Tem que apertar Vai lá na estoura Isso dá pra dar uma, fazer um brinque Aí É, mas sim Não dá uns olhos não Porque a madeira aqui, ela tá quebrada, ó Vai Calma aí Velocidade Caraca Se segura Porque senão você vai parar lá na perua Ó, tá na velocidade Meia oito Pô, legal Dá um olhinho aí Olhinho, olhinho Olhinho de boa Pô, parece que você tá numa simulação Mais um olhinho Só aumentar a velô Mano, eu vou quebrar a esteira antes de Aumentar a velô Aumentar a velô Ó, 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 ó Tá bom, tá bom, tá bom Senão vai dar ruim na cara dura Deixa o pé lá, vacilão Não tira o pé, não Você toma um rola aí Sua mãe vai encher o saco Aí, gente Veio isso daqui também, ó Duas banquetas aqui Como é que desliga essa bagaça aqui, hein, mano? Devia ter o desligues Não tem o desligues? Acho que não Acho que é só tirar as pilhas Desligues é tirando a pilha, mano? Não pode ser, mano Não Será? Tirando a pilha? Acho que é o zerar, né? Zerar? Não, não é o zerar Não Vixi Ó, sobe aí, Jamal Não, tem que ser eu Tem que ser eu Segura aí Ó, meu pai tem 105 quilos, né, pai? Tem que ser Nossa, altão, mano Vixi, deu uma caída ali, hein? É, deu uma caída legal Ó, vamos ver aqui agora, ó Vai Ó, desceu e desceu É bom Parece um banco da Anaíma Que ela trouxe no dia do Que o senhor cantou com ela É mesmo, mano Ela trouxe um banco desse aqui Mas ela não curtiu esse banco, não Isso, aqui tá ruim Afundou, afundou, vai Isso aqui tá ruim Isso aqui afundou Afundou Isso aqui afundou Ó Aí, ó Meu pai Agora ele afundou Isso não aguenta um Vou ver o que tem mais lá Um ligão Bora Ó, Matias cortando os pisos Olha isso aqui, ó Isso aqui É um relógio cuco Já chegaram vários relógios cucos Aqui no depósito Mas nenhum Tinha madeira dura Certo? Madeira dura Pesada E nenhum Tinha engrenagem de bronze Olha que louco isso, ó Esse aqui tem até o folizinho Vocês não vão conseguir ouvir o barulho, ó Eu acho que o Matias tá mexendo ali Não vai dar pra ouvir, ó Do lado de cá ele tá rasgado Por isso não tá saindo barulho, ó Tá vendo o rasguinho aqui, ó E o resto foi esse monte de tranqueira Que chegou aí, ó Fita de vídeo Tem várias Várias fita de vídeo Nossa Se meu Fusca falasse Novas aventuras do Fusca Olha Não tem nada aqui É, não tem nada Ô, não usou isso não, moleque Tá maluco Não usou esse bagulho não Eu vou juntar isso daí O relógio cuco dá pra fazer uma grana Entendeu? Tirando isso O resto é reciclagem Não chegou nada que Se aproveitasse de outro jeito Ah, mas deixa eu mostrar uma parada Pra vocês, ó Isso aqui veio junto Isso aqui veio junto Caixa de ferramenta, né? Mas olha isso, ó Caixa de ferramenta tá completa Ou seja, provavelmente O cara jogou sem querer jogar, né, mano? Aí eu já mandei uma mensagem pra ele Falando Ei, irmão Tu jogou a caixa aqui É pra ir pra sucata mesmo O mesmo outro vai usar, entendeu? Porque isso aqui na maioria das vezes Quando você vê assim É a pessoa que manda errado É igual achar celular Vira e mexe a gente acha um celular Na sucata Aí você pega e faz o quê? Quando o celular é velho É porque a pessoa quis jogar fora mesmo Mas quando o celular às vezes é novo Já chegou aqui iPhone Notebook e tal Porque a pessoa vai jogando as coisas Às vezes não vê Aí a gente vai lá e faz Liga pra pessoa, tá ligado? Pra pedir Pra pedir não Pra perguntar pra ela Se era pra ter jogado Fora aquilo ali mesmo Entendeu? Então esse aqui é o mesmo esquema De resto não sobrou mais muita coisa boa não Olha isso aqui, ó Que milagre que sua irmã não quis isso aqui Ou então ela não viu Chama ela lá Alan? Chama ela lá É isso aí Que nem eu falei outro dia num vídeo, mano Eu não tô mais fazendo muito trampo de reciclagem Eu basicamente tô só no YouTube hoje em dia Mas que nem ali, ó Ali mesmo, ali ainda é muita coisa que eu ainda carrego ainda Entendeu? Porque eu tenho uns clientes bons, né? E quando o cliente é bom Você não diz não pra ele Entendeu? Porque você sabe que vai vir coisa boa É o caso disso daí Quando o cara me ligou Eu falei, ó Daqui dois dias tô aí E já era E fui lá carregar Entendeu? Cadê a Alana? Alana? Dá um presentinho pra Alana ali Cadê ela? Ela tá colocando tênis Olha isso daqui que legal, ó Tem um presente pra você, maluqueirinha Vem cá Vem cá Eu comprei especialmente pra você, ó Ó Um unicórnio Um unicórnio Você gostou? Eu comprei do unicórnio Você gostou? Eu comprei pra você, neguinha Por quê? Hã? Porque você é minha filha da hora Por isso que eu te comprei Ó, isso daqui Dá pra guardar os CDs, ó Você vem aqui Abre E ó Nossa, antigamente se usava muito isso Fechou, pessoal Ih, até esqueci Tem uma cama de solteiro Que veio lá no meio também, ó Cama de solteiro complexo Oi Pode usar o quê? Deixa eu ver Um carrinho de bebê Um carrinho de bebê? Pega lá pra ela, Jamal Deixa eu ver Deixa o Jamal pegar ali Eu gostei do cavalo, pai Você gostou? Eu gostei Eu comprei pra você, gatinha Eu gostei De comer o cavalo Aí A gente faz a manutenção aqui É, vê se não termina de quebrar ele, mano Descola aí como é que abre ele Tá bom Quando vê quando tá fechado É porque tá bom É porque quando abre É só fazer isso É, tem que descobrir onde ele abre Uhum Depois o pai vê pra você, tá bom? Mas eu acho que ele tá bom, sim Quando tá zoado Ele vem todo torto Fechou? Fechou Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito É nóis É nóis É bloca, amanhã pode,це joinho